Os dados que nós temos, ou que temos todos, é que tenha havido algum agravamento e, portanto, é naturalmente prudente que o país tome medidas no sentido de conter a pandemia. Nós temos de ter consciência que aquilo que é o objetivo é que a pandemia se propague, digamos assim, lentamente, de modo a que o Serviço Nacional de Saúde esteja capaz de sustentar e de resolver as questões, porque, infelizmente, nós só teremos o problema completamente resolvido quando, ou estiverem 70% da população infectada, que é desejável que assim não seja, ou havendo uma vacina. Até lá, nós temos de fazer essa contenção de dados, de danos e, portanto, é normal que assim seja, sendo que temos de o fazer agora de uma forma diferente do que aquilo que foi feito em Abril ou Março, na exata medida em que a economia portuguesa não pode parar, não podemos parar da mesma maneira, porque, manifestamente, não é possível. Aquilo que, naturalmente, por exemplo, neste momento me preocupa é a forma como é que o Governo vai estar capaz de resolver o problema das aulas e o problema do reinício das aulas, que é, efetivamente, um problema complicado, até pela população simples, crianças. Não se conseguirá, seguramente, uma solução ideal, nem ótima, mas teremos de ter a melhor solução possível face às circunstâncias.